Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de paudalho Sonny Prost, o dono do game Novo movimento louco pras mina mexer a raba Tô de olho na galega, mas a morena é uma massa A vivinha tá passando, desfilando com a java Quero ver quem se garante, quero ver quem tira brava, quero ver quem se garante Essa veio dois arábios, mexe a raba, vai, mexe a raba, fuz quebrada, mexe a raba, vai Mexe a raba e tira a brava, vai, eu vou ouvir minha torna, eu vou Brasil na miste e a raba Mexe a raba, mexe a raba, me me mexe, fuz quebrada, mexe a raba, me me mexe, tira a brava Mexe a raba, mexe a raba, me me mexe, tira a brava Novo movimento louco pras mina mexer a raba Tô de olho na galega, mas a morena é uma massa A vivinha tá passando, desfilando com a java Quero ver quem se garante, quero ver quem tira brava, quero ver quem se garante Essa veio dois arábios, mexe a raba, vai, mexe a raba, fuz quebrada, mexe a raba, vai Mexe a raba e tira a brava, eu vou ouvir minha torna, eu vou Brasil na miste e a raba Mexe a raba, mexe a raba, me me mexe, fuz quebrada, mexe a raba, me me mexe, tira a brava Mexe a raba, mexe a raba, me me mexe, fuz quebrada, mexe a raba, me me mexe, tira a brava Mexe a raba, mexe a raba, me me mexe, tira a brava É bom demais, rico É o Sony Price, sem aperreio 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 MC, MC Kevin do Recife É o New Beats A nota pra cá vai Estilo, estilo, cama, solta, dentro do barraco espelhado Ela viajou dos quatro, também fraude pra caralho Tá querendo uns maloca, o Tom brota na base Vão jogando essa raba que eu te mostro a sacanagem É que ela tá viciada nos pirra louco magrim E na hora do amor ela falou mesmo assim